E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse produto aqui, lubrificante para corrente Mobil Supermoto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Bracinho Duas Rodas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse produto aqui, lubrificante para corrente Mobil Supermoto. Se você é motociclista e se preocupa com os cuidados da sua motocicleta, então esse vídeo é para você. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar você em primeira mão. Deixa seu like, já que o like de vocês sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. E claro, eu sempre falo isso aqui, deixe o comentário de vocês, porque o comentário de vocês é o termômetro do canal. Através do comentário de vocês que eu posso trazer um conteúdo melhor a cada vídeo. Pessoal, antes de falar especificamente sobre esse produto aqui, eu quero falar sobre a importância da lubrificação da transmissão da sua motocicleta. Quando eu falo transmissão, eu estou me referindo ao conjunto corrente, coroa e pião. E a lubrificação desse conjunto é de extrema importância, porque é essa lubrificação que vai diminuir o atrito dos componentes da sua relação. E com esse conjunto bem lubrificado, você vai impedir que sua corrente trave, quebre ou se solte durante a sua pilotagem, que é o mais importante. E uma maioria esmagadora dos motociclistas ignoram a importância da lubrificação da sua transmissão. Agora, enquanto a partida, existe um outro grupo de motociclistas, que é a minoria, que fazem a lubrificação da sua corrente, da sua transmissão. Só que fazem de forma totalmente equivocada. Eles lubrificam com produtos que não tem nada a ver, produtos que não são adequados para esse tipo de procedimento. Por exemplo, lubrificar a transmissão da sua motocicleta com óleo velho. O motociclista vai lá e troca o óleo da sua motocicleta. Ele pega aquele óleo que saiu do motor, pega um pincel, pega uma escova de dente e passa na sua relação aquele óleo velho, aquele óleo sem propriedade, aquele óleo sem viscosidade nenhum. Pessoal, não façam isso porque esse óleo que você tirou da sua motocicleta, ele já não serve mais para nada, ele não serve para lubrificar. Ele já perdeu totalmente o poder de lubrificação que ele tinha anteriormente. Então, você botar um óleo velho, um óleo já utilizado para lubrificar sua corrente, você não está lubrificando sua corrente. Você simplesmente está lambuzando ela com óleo velho, não está lubrificando. Outro tipo de produto inadequado para lubrificar a transmissão da sua motocicleta é graxa. Pessoal, não se usa graxa para lubrificar a corrente, a transmissão da sua motocicleta. A graxa, ela acumula pedra, partícula, detrito e esse detrito fica agarrado na sua transmissão. E conforme você utiliza a sua motocicleta, aqueles detritos que ficam ali presos na corrente, eles desgastam prematuramente a sua transmissão. Outro tipo de produto também inadequado que já viu o motociclista utilizar é óleo de cozinha. Eu não sei de onde tirar da cabeça que óleo de cozinha serve para lubrificar a transmissão da motocicleta. Eu já vi na internet um cara ensinando você passar silicone na transmissão da sua motocicleta. Sinceramente, eu não sei de onde ele tirou isso. Eu não vou julgar, eu só vou partir do pressuposto que ele fez isso por falta de conhecimento. No mercado, existem basicamente três tipos de produtos para lubrificar a transmissão da sua motocicleta. Óleo, spray e graxa. Esse terceiro, graxa, eu não vou falar nele porque eu não considero um produto adequado para lubrificar a transmissão da motocicleta. Então, eu vou falar somente do óleo e do spray. Bom, vamos falar do primeiro produto que você pode utilizar para lubrificar a transmissão da sua motocicleta, que é o óleo. Mas não é qualquer óleo. É óleo que tenha como parâmetro a classificação SAE. Se o óleo que você utiliza no motor da sua motocicleta possui a classificação SAE, esse óleo novo é o óleo novo, tá pessoal? Não é aquele óleo que sai do moto não. Esse óleo novo, você pode pegar uma pequena quantidade e lubrificar a transmissão da sua motocicleta. Porque esse óleo também é adequado para fazer esse tipo de lubrificação. Já o segundo produto muito utilizado, e nós estamos falando dele, é o modelo de spray. Esse modelo de lubrificante é ideal porque ele penetra facilmente nos elos da corrente e possui aquela classificação que eu falei lá atrás no início. A classificação SAE 90. Esse aqui é um frasco de 200ml, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. De aproximadamente 200ml. E possui aqui um dosador para que você possa fazer a aplicação de forma mais simples e mais direcionada. Ó, basta você encaixar esse dosador aqui e você consegue fazer a aplicação na corrente da sua motocicleta com muito mais facilidade, com muito mais praticidade. Comigo, pessoal, esse frasco dura entre 6 a 7 aplicações bem distribuídas e nada de desperdício. Bom, eu não vou falar valores porque esse é muito relativo. Eu posso falar para você um valor e você pode encontrar na sua região mais em conta, talvez um pouco mais caro, talvez um pouco mais barato. Então vai ser muito relativo. Então eu prefiro deixar o link dele na descrição do vídeo. Aí lá você vai encontrar e vai ver o preço atualizado, tá? Mas eu falo para vocês que em relação ao custo-benefício, o preço que eu paguei não foi um preço alto. Agora duas coisas foram fundamentais para eu escolher esse lubrificante aqui. Primeiro, o excelente custo-benefício. Segundo, a fácil penetração que esse óleo lubrificante aqui possui nos elos na corrente, como eu falei anteriormente no início do vídeo. Bom, agora você deve estar se perguntando. Edu, você falou das qualidades, dos benefícios desse produto aqui, desse lubrificante. Esse produto não possui nenhum tipo de desvantagem? Claro, pessoal, existe sim desvantagem nesse produto, tá? Apesar do excelente custo-benefício, ele possui uma desvantagem. E a principal desvantagem desse produto aqui é que ele tem baixíssima eficiência quando você submete ele à água. Então se você está utilizando esse lubrificante aqui na sua corrente em dias de chuva, se prepara que ele não vai conseguir ter a eficiência que deveria ter e vai acabar saindo, tá? Então tem que ser bem realista. Então ele vai acabar saindo com a água da chuva ou se você lavar, ele não vai ter uma boa aderência. Então em dias de chuva, esse produto vai acabar te deixando na mão. Agora eu vou ler aqui com vocês as principais instruções de uso aqui que você deve ter, que você deve seguir para utilizar esse produto aqui de forma correta na sua motocicleta. 1. Limpe a superfície a ser lubrificada, removendo todos os resíduos e impurezas. 2. Agite a lata antes de usar e aplique sobre a corrente. 3. Aguardar aproximadamente 10 minutos para o início do movimento. E a última observação, faça manutenções periódicas mesmo com a ação prolongada, recomenda-se a aplicação de no mínimo uma vez por semana ser utilizada constantemente. Bom pessoal, já utilizei outros lubrificantes para a corrente, para a minha motocicleta e esse aqui até o momento é o que apresentou o melhor custo-benefício. Existem produtos inferiores a esse? Existem. Existem produtos superiores a esse? Também existem. Só que para a minha condição, para a minha realidade, para o meu bolso, esse aqui é o que me atende da melhor forma possível e o que supre as minhas necessidades com relação à lubrificação de corrente. É importante deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra os lubrificantes para a corrente que custam 80, 90, 100 reais. Nada contra, são excelentes produtos com qualidade excepcionais. Só que como eu falei, para a minha realidade, para o meu bolso, para a minha condição, esse aqui é o que tem a melhor eficiência, que tem a melhor qualidade e o que atende realmente a minhas necessidades de lubrificação da corrente da minha motocicleta. Lubrificante para a corrente Mobil Super Moto. Esse eu utilizo e esse eu recomendo. Eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como você deve aplicar ele de forma correta na relação no kit de transmissão da sua motocicleta. Então, se você está pensando em utilizar esse produto aqui, eu recomendo, vale muito a pena, excelente custo-benefício. O link dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo para o Brasil em Duas Rodas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, considera esse vídeo relevante, não esquece de dar o seu apoio se inscrevendo no canal, deixando seu like, já que o like de vocês sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. Se você gostou, não precisa compartilhar o vídeo, só dá um like que o YouTube mesmo se encarrega de divulgar o vídeo para toda a plataforma, tá certo pessoal? Outra coisa pessoal, já está disponível também o meu ebook Guia Completo de Cuidados Indispensáveis para a sua motocicleta. Então, se você quer saber onde encontrar, você vai encontrar meu ebook de três formas. O primeiro vai sair aqui no QR Code, aqui no cantinho do vídeo. O segundo forma, você vai encontrar meu ebook na descrição do vídeo. E o terceiro, você vai encontrar meu ebook, é lá na minha página www.brasilemduasrodas.com www.brasilemduasrodas.com Pessoal, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu comentário, porque o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.